Música Lamentação nem a toa Rússia, adjunto secretário-geral partido junto, Zetô Patricio, relaciona modelo boletim voto nebe secretariado técnico-administração estatal for saiba público sexta-ne. Tuir Zetô iha modelo boletim voto se refere partido balu nian letra mahar nune e ne considera estai produs modelo boletim voto, la justu bepartido Siracelu. Lamentação nem a toa Rússia, adjunto secretariado técnico-administração eleitoral, Asilino Manuel Branco Hateten. Modelo boletim voto mai husi estai, mai be processo produção iha fatin selu. Modelo boletim voto se produzo, la produzo o emblema que narra partido nian letra mahar Nian letra tau número nebel tau na fatin, narra tau batzelo, ni emblema que bandera tau batzelo. Idané ma que brigada sir usa refate infate. Aga idané ma que iha nené, anessa oi nené, informaçã vinda, pere depois sota tu bela lori haré. Só que idané depois de produção, itama solcala em cima o calambot, depois de monta, afinal, oi na dermaca, e dar o afuimac da tecta fila vale de catangia, e a informação rússia que ela justo renova. Dauda unê está e distribuiu na materiais sensitivos, no não sensitivo, para centro votação roto iha território timor-leste, no diáspora, onde prepara a eleição parlamentar, neve se realiza iha loron do anulo resseguida, fula ne. Emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.